Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no seu horário de almoço para a gente se atualizar, para a gente aprimorar os conhecimentos, para a gente falar de consultoria, trocar informações, tirar dúvidas, enfim, é aquele seu intervalo do dia em que você almoça, aprende e aplica aí no seu dia-a-dia como consultor de alimentos, tá? Pessoal chegando aqui, Maria, Regininha, Renata, Iandra, Vi, Quali Consultoria, Jaqueline, um bom almoço para você! Coloca aqui nos comentários um emoji com o que você vai almoçar hoje, quero saber qual vai ser seu almoço hoje, hein? Coloca aqui com os emojis, quero ver se você consegue me mostrar o seu almoço hoje. Olá, Hildo, tudo bem com você? Diogo e ZBTZ, boa tarde! Gente, hoje nós vamos falar sobre higiene pessoal dos manipuladores. Nessa semana, no nosso meio-dia consultoria, estaremos falando sobre as boas práticas aplicadas ao manipulador de alimentos, tá? Então, ontem eu falei sobre como que a gente passa para a equipe toda a questão das boas práticas, né? Que envolve desde as instalações, da higienização, controle de pragas, abastecimento de água, manejo de resíduos, preparação dos alimentos, recebimento, armazenamento, transporte, a parte de exposição do alimenta ao consumo, algumas documentações. São vários pontos que devem ser trabalhados, né? Durante aí a implantação das boas práticas e não basta passar para o manipulador só o que diz respeito à sua higiene pessoal, sua saúde e sua capacitação. Eles precisam entender as boas práticas como um todo, aplicadas em todas as etapas do processo e em toda a estrutura, tá? Então, por isso que ontem eu falei bastante sobre essa questão de trazer para a equipe com calma, passo a passo, toda essa implantação, todas as mudanças que vêm junto com a implantação das boas práticas, para que eles entendam como a rotina deles será a partir de então, quais são os hábitos que devem ser mudados, o que vai mudar nos processos, na estrutura, enfim, para que eles comecem a se familiarizar com as boas práticas e essa implantação não seja um susto, mas seja um processo de fato, vivido ali por eles com você no dia a dia, visita após visita de consultoria. Tá? Boa tarde, Renata. Já muito bem-vinda. Bem-tiana também, Brena, Sara, galera chegando aqui. Um bom almoço para vocês, tá? Hoje eu quero falar então sobre a higiene pessoal dos manipuladores. Quando a gente pensa em higiene pessoal, a gente pensa bastante na questão de lavagem de mãos, né? Acho que é a primeira coisa que a gente lembra quando a gente pensa em higiene pessoal da equipe. Mas a legislação, né, RDC 216, ela aborda outros pontos além da lavagem de mãos, né? É super importante que o colaborador saiba como lavar as mãos e quando lavar as mãos, né? Então, é o passo a passo da higienização correta das mãos, né? Para lavar punhos, lavar palma da mão, as costas da mão, entre os dedos, embaixo das unhas, né? O polegar. Então, esse passo a passo da lavagem de mãos, usar o sabão, enxaguar, depois o álcool, deixar secar o álcool naturalmente. Eles precisam entender esse processo de higienização das mãos, né? A limpeza, a desinfecção, a lavagem com sabão, a desinfecção com álcool e aí a mão está de fato higienizada. Esse é o primeiro ponto. É importante que a gente deixe o cartaz educativo lá na pia para que eles possam consultar esse cartaz e possam ser orientados, né, sobre a lavagem de mão desse passo a passo através do cartaz e não tenha como dizer que não sabia, que não fez porque não lembrou, né? Porque o cartaz vai estar ali para mostrar o passo a passo de como fazer. Além disso, é importante que eles também apliquem as boas práticas em outras questões, né? Que eu vou trazer aqui para vocês agora e que a legislação traz e que é importante que você conheça até para você orientar a sua equipe aí durante suas consultorias. É importante que o colaborador tenha um cuidado com o seu uniforme, tá? Uniforme é uma barreira de proteção entre o corpo do manipulador e a própria cozinha, né? Então, a gente não entra na cozinha, por exemplo, com a roupa que a gente usa no nosso dia a dia. A gente só entra na área de manipulação uniformizado e esse uniforme só pode ser usado nas dependências do estabelecimento. Então, eu não posso sair de casa já uniformizado para trabalhar. Então, o manipulador não pode fazer isso, né? Ele tem que chegar lá no trabalho dele, aí ele troca de roupa, põe o uniforme dele lá dentro do estabelecimento já, num vestuário, num banheiro. E aí sim ele entra para a cozinha com esse uniforme. Mas não com a roupa que ele veio da rua, que ele andou pela rua, que ele teve contato com objetos, com sujidades, enfim, com poluição, né? Que ele teve contato com o ônibus que ele sentou, no carro dele mesmo, enfim. Então, a gente não pode deixar que essas sujidades externas entrem para a cozinha na roupa do funcionário. Então, ele precisa usar seus uniformes só nas dependências internas do estabelecimento. Ele também precisa fazer trocas diárias, ele tem que usar uniformes limpos, tá? Então, é super importante que o estabelecimento, o dono, o gerente, providencie para esses colaboradores uniformes para que ele possa ter tempo de lavar o uniforme e conseguir trazer o uniforme para trabalhar, tá? Então, pelo menos de duas a três trocas aí o funcionário precisa ter para ele conseguir fazer essas trocas diárias e trabalhar sempre com os uniformes limpos, tá? Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração também aqui é a questão dos adornos, né? Não pode entrar na cozinha nenhum tipo de adorno. Então, não pode entrar brincos, piercings, aliança, relógios, colares, nada disso, tá? Nenhum objeto pessoal entra dentro da cozinha. Então, também não vai entrar celular, não vai entrar a chave de casa, não vai entrar a carteira. O colaborador precisa ter um local onde ele possa deixar todos esses objetos antes de entrar na cozinha. São objetos que têm a sua carga microbiana, são objetos que estão contaminados porque são objetos do dia a dia e que pode ser uma via de contaminação dentro da cozinha. Então, a gente evita esse tipo de objeto para minimizar riscos de contaminação dos alimentos nesse ambiente. A gente sempre vai trabalhar com minimização de riscos de contaminação dentro da cozinha para que a gente possa, então, ter um maior controle da segurança dos alimentos e conseguir garantir, de fato, essa segurança para o consumidor lá no final do processo onde a gente vai servir o prato para o cliente, tá? Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui também são cuidados em relação a não tossir, não falar, não espirrar, não cuspir nos alimentos, que a legislação também traz isso. Então, a equipe, ela tem que ter uma tensão na hora da manipulação para que eles evitem, né, esse tipo de situações. Claro que, para mim, é uma das questões mais difíceis de se controlar, né? Conversar dentro da cozinha, a questão de falar, cantar, enfim. É algo que a gente tem que ir orientando, explicando para eles o porquê, né? Para que eles entendam que, pelo menos naquela hora que ele está, por exemplo, mexendo com uma carne, montando uma salada, montando um prato, ele evite falar sobre aquele alimento. Assim como ele não gostaria que um funcionário de um estabelecimento que ele, como cliente, vai consumir, falasse, tossisse ou conversasse em cima do prato dele, a mesma coisa a gente tem que pensar em relação ao cliente que a gente está servindo, né? O que a gente não quer para nós, a gente também não faz para os outros. Então, a gente orienta, supervisiona, mas é algo que a gente vai ajustando no dia a dia, né? Outra questão é a questão de maquiagens, barbas e a unha, né? Que são assuntos que a gente também tem que trazer com bastante conhecimento, paciência, para a equipe, para que eles entendam o porquê de não ser permitido, né? Que eles entendam quais são as consequências, para que faça sentido para eles, tá? O não uso de barba, o não uso de unhas compridas com esmaltes e o não uso de maquiagem dentro da cozinha. A gente precisa trazer esse conhecimento, essa informação para a equipe, para que não seja uma proibição, de fato, somente, né? Uma proibição isolada, mas uma proibição com fundamento que faça sentido para eles, tá? Então, esses são os principais cuidados que a gente tem aqui com a higiene da equipe, tá? Que está tudo no mesmo, na mesma orientação de higiene pessoal, mas tem a ver também com os cuidados do dia a dia, de comportamento, de hábitos, né? E tornar a cozinha um lugar seguro para a manipulação dos alimentos, para tudo aquilo que vai ser servido. Então, orientar o colaborador é ajudá-lo também a entender o porquê de cada uma dessas regras, dessas exigências da fiscalização, né? Como consultores, nós estamos ali para apoiar, para direcionar, para treinar, para capacitar essa equipe, para fazer tudo do jeito certo. Mas a gente precisa trazer toda essa explicação, esse conceito, para que não seja uma proibição, mas sim uma orientação que está sendo seguida, porque eles têm consciência do que acontece quando a gente não cumpre com essas regras, né? Então, a gente tem a lavagem de mãos, evitar o uso de adonos e de objetos pessoais dentro da cozinha, a questão da barba, da maquiagem e dos esmaltes, e a questão também dos uniformes, que são os principais pontos que a legislação foca aqui, quando a gente pensa em boas práticas para os manipuladores, tá? Como consultores, nosso papel é trazer essa orientação, esse direcionamento. Quando alguém da equipe, deixa eu até ver a dúvida aqui, como abordar pessoas mais resistentes sobre a entrada de barba, até mesmo o uso de esmalte, já que é algo que vai mexer com o pessoal da pessoa. Marcia, o ideal, né, quando um dono de estabelecimento vai contratar uma pessoa, é ele já deixar isso claro para ela na hora da contratação, tá? Então, ali na hora da entrevista, a pessoa está para ser contratada, é importante que gerentes e donos já orientem essas pessoas de que nesse local, por conta de uma legislação, não é uma proibição da cozinha só, né? Ah, o dono não quer que as pessoas usem barba, não é isso. Existe uma legislação que proíbe isso. Então, tem que deixar claro, ó, aqui a gente precisa cumprir uma legislação sanitária que proíbe o uso de barba, proíbe o uso de esmaltes, proíbe o uso de maquiagem. Deixa isso claro para a pessoa no momento da contratação, porque ela ainda não foi contratada. Então, ela tem a escolha de querer estar num local em que ela vai ter que tirar a barba para trabalhar, porque existe uma legislação, ela não vai poder usar maquiagem nem as cumpridas por causa da legislação, ou não trabalhar naquele local. Ela tem a escolha de estar nesse local ou não, tá? Quando a contratação já foi feita, o dono fica sabendo depois disso, né, que ele não tinha conhecimento da legislação, ele tem que orientar a equipe. Gente, é uma conversa, tá? A gente vai sentar com essa pessoa, explicar para ela por que que não pode, que existe uma lei que deve ser cumprida nesse estabelecimento, porque a questão da unha, da barba, da maquiagem são contaminantes, pode juntar-se de dados, pode trazer contaminações para essa cozinha, trazer todos esses conceitos e explicar para a pessoa o porquê que isso não é permitido, né? Mostrar a legislação se ela quiser ler, se ela quiser entender, para ela entender que não é uma regra do estabelecimento somente, é uma regra que todos os estabelecimentos devem seguir, existem consequências em relação ao não cumprimento dessa regra. Então, uma boa conversa, gente, é um bom caminho para a gente resolver muitas coisas, né? A gente não precisa brigar com a pessoa, a gente não precisa ameaçar nada, a gente pode sentar e conversar, a conversa é sempre o melhor caminho. Se a pessoa não quiser seguir, se a pessoa for mais independente dessa conversa, de toda essa explicação da lisa, ela não quiser seguir, aí você passa isso para a liderança. Porque como consultor, gente, o nosso papel não é dar advertência para ninguém, não é mandar ninguém embora, isso não é da nossa alçada. Quem pode fazer isso é o dono do estabelecimento, pois foi ele que contratou aquela pessoa, né? E aí fica a critério do dono decidir o que ele vai fazer em relação a essa resistência. Ele pode conversar com a pessoa também, ele pode explicar, ele pode, enfim, combinar alguma coisa com ela, mas isso já é algo que o dono e o gerente que devem resolver. O nosso papel é orientar a liderança e orientar a equipe em relação ao que pode e ao que não pode. Se eles vão seguir ou não, fica a critério deles, é uma decisão deles seguir ou não, né? Então, quando eu percebo assim, o consultor fica chateado porque a equipe não está seguindo tal orientação. Gente, nosso papel é mostrar o caminho, tá? É mostrar o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve ser feito, mas é uma escolha deles seguir, entende? É uma escolha deles aplicar. O meu papel ali não é obrigar ninguém a fazer nada, não é brigar com ninguém, não é forçar ninguém a fazer nada. Como consultora, eu sou consultada para saber o que pode e não pode ser feito. Então, o meu papel é orientação, é direcionamento, é explicar, é mostrar a forma certa de se fazer. Fazer já é uma escolha do cliente. E eu não tenho que ficar preocupada ou chateada, perder minha noite de sono, porque o colaborador não está seguindo o que eu estou falando. É importante que o dono tenha essa consciência e que é uma escolha dele seguir ou não e ele está ciente das consequências dessa escolha dele. Então, pode vir uma fiscalização e te cobrar isso, pode vir uma fiscalização e já te autuar por conta disso. Você está ciente, é uma escolha sua seguir ou não. Então, o nosso papel é direcionar, é orientar, é mostrar o caminho. Fazer é uma escolha do cliente, ele pode fazer isso do jeito que ele achar mais interessante para o negócio dele, para a equipe dele. Então, fica a critério dele aplicar o que a gente está orientando. Mas, isso com qualquer cliente, em qualquer situação, tá? Não só em questão de barba, não só em questão de maquiagem, nem só em questão de higiene pessoal. Em qualquer orientação. Se orientou que ele tem que trocar uma lixeira. E naquele momento ele não quer trocar, ou até às vezes ele não pode trocar, não tem condições. O importante é que ele seja ciente do que ele pode e do que ele não pode fazer. Nosso papel é trazer essa orientação, é trazer esse conhecimento para o nosso cliente, tá? E aí a aplicação fica por conta dele, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa questão da higiene pessoal. Amanhã nós vamos continuar falando, tá? Sobre boas práticas para os manipuladores de alimentos. Durante essa semana eu vou falar sobre a parte de saúde do colaborador. Vou falar sobre a parte de capacitação do colaborador. Então fica comigo nesses próximos dias para você poder participar e não perder nenhum conteúdo relacionado às boas práticas aplicadas aos manipuladores, tá bom? E se vocês quiserem me sugerir temas para a gente falar aqui no meio de consultoria, fiquem à vontade. Pode mandar uma mensagem aqui no Instagram. Maiara, você poderia falar sobre isso? Gostaria de sugerir esse tema? Fiquem à vontade. Eu quero que o meio de consultoria seja o nosso encontro no seu almoço, onde você vai aprender aquilo que você vai aplicar aí nas suas consultorias, tá? Aquilo que vai ser útil para você e você vai conseguir usar aí no seu dia a dia, tá? Então essa pausa do almoço é para você aprender e depois aplicar aí com os seus colaboradores, nas suas consultorias ou no seu trabalho, tá? É o momento da gente estudar juntos e você poder aplicar aí no seu trabalho, tá bom? E aí